Fui taxada na Shein, fui taxada na Shopee, com uma compra de 12 reais, 12 reais. Depois de quase 5 anos comprando na Shein, eu finalmente fui taxada. A minha compra deu menos de 50 dólares e mesmo assim eu fui taxada. E eu fui taxada. Eu compro há mais de 2 anos na Shein e fui taxada pela primeira vez numa compra de 8 reais e 86 centavos. Comprei 3 itens por 62 reais no AliExpress e fui taxada em 400 reais. Mano, eu fui taxado numa meia. Pare de comprar no AliExpress, tá sendo tudo taxado. Como eu tô fazendo pra não ser taxado nas minhas compras? Acabei de receber um boleto do Lula, o pai dos pobres. Acabou, agora vocês vão ter que pagar mais caro porque fizeram o L e agora vocês vão, ó. Parabéns. Comprei um fone de 220 reais e recebi 270 de taxa. O presidente Lula tá taxando compra de pobre, tirando a isenção de 50 dólares que o mais pobre tinha pra comprar vestuário em lojas online, a Shopee, a Shein, etc. Ele, em contrapartida, utiliza o dinheiro desses mesmos mais pobres pra comprar pra si um sofá que tem até controle remoto. Tchau, tchau.